Eu estou conversando nesta noite com o presidente da Associação Comunitária do bairro Santo Afonso, o Emerson Maia dos Santos, e no final do primeiro bloco eu perguntei para ele se ele pretende a carreira política partidária, concorrer à vereadora, prefeito, algum cargo público. Vamos lá. Eu não me sinto seguro hoje, já tenho sido cobrado por estar participando há algum tempo de uma série de movimentos dentro do bairro e ser um formador de opinião, só uma pessoa que está sempre presente ali, porque não só por estar dentro da Associação Comunitária a gente deixa de fazer, como eu falei anteriormente, fazer ações, fazer atividades ali dentro do bairro. Já fui cobrado, mas eu não me sinto seguro hoje. As pessoas têm que ter um acúmulo maior, não é porque tu aperta a mão, que tu cumprimenta as pessoas, tu está preparado para eleger um... Eu acredito que hoje as pessoas têm que se preparar mais, tu tem que entender melhor a lei, tu tem que saber exatamente o que é o papel de alguém que está dentro do Legislativo, de quem está dentro do Executivo. Então, eu acho que precisa desse preparo, mas seria interessante ter uma escola para preparar melhor os nossos candidatos no município. Aos cargos eletivos. Exatamente, porque pesa, pesa na vida das pessoas ali na frente ter alguém que não cumpre seu papel que a viagem de fato deveria cumprir. Então, hoje eu não me sinto seguro para enfrentar um desafio desse. De que maneira a comunidade lá do Santo Alfonso, aquele morador de lá que ainda não participa da associação, pode contribuir? Como é que ele faz? Quem ele procura? Que dias? Olha, a gente não tem uma reunião periódica, mas agora a gente está promovendo um evento no próximo mês, que é junto ao pessoal da Transurbi, porque tem um processo que está rolando de privatização da Transurbi, tem sido fomentado isso, então a gente está fazendo uma mobilização no próximo mês de setembro. Então, vamos fazer uma mobilização aí no bairro, passar carro de som e tudo mais. Não tem um dia específico. O meu telefone fica à disposição, posso falar dos telespectadores? É o 9470-1143. Ou procura Emerson Maia no Facebook, que eu vou estar à disposição ali, para estar respondendo ou para estar também colocando o espaço da associação. Eu divulgo sempre também, a gente faz muitos pedidos nas redes sociais ali, doações de roupas, de uma série de nossos eventos, quando a gente promove ali na associação, a gente divulga muito o telefone, então as pessoas também podem contactar pelo meu telefone. Normalmente, a gente abre o espaço da associação, sempre tem presente alguém da direção nas segundas-feiras, que tem aula de EJA lá na associação. Nas quintas-feiras, na sede da associação, tem o pessoal do Taekwondo, que está lá à noite. Então, nesses dois dias, com certeza, você encontra alguém. Não vai ser para participar de uma reunião, mas se quiseres ir lá, se colocar à disposição, questionar a nossa sobre alguma situação, a gente está lá. Um de nós, tanto eu, quanto o Luciano, o Gilvânio, a Cleide, o próprio Rogério, a Gabriela, o Everton, sempre tem esse rodízio. Alguém está ali presente. Tá. Tu falou dessa mobilização contra a privatização da Transurbi, né? Sim. Me chama bastante atenção isso, porque é um assunto que recém começou a ser ventilado, né? Sim, sim, sim. E vocês já estão apostos para isso. Sim, a gente foi procurado. Isso está dentro de um pacote, me parece, da privatização do metrô de Porto Alegre, né? É um pacote de concessões, na verdade. De concessões, né? De concessões. Mas vinculado ao metrô de Porto Alegre, que querem dar a Transurbi para a empresa que assumiu. Exatamente, exatamente. E vocês são contra isso? Já se mobilizam, então? A gente vai, vai, um impacto econômico para a população de baixa renda, que é a nossa população, os moradores do Baixão do Afonso, eu acho que boa parte das pessoas que utilizam o Trenzura. O Trenzura, que hoje tem uma tarifa de 1,70. É, 50% é subsidiado pelo governo federal e 50% é subsidiado pela própria Trenzura. Hoje, o impacto econômico ia ser uma coisa avassaladora dentro da economia que a gente vive hoje e da desemprego, enfim. Então, a gente é contra, sim. Enfim, a gente quer debater também com a sociedade. A gente é contra nesse molde de aumento de tarifa. Eu já parto desse princípio. É, porque se for privatizado, não que sejamos contra as privatizações. Todas, né? Mas, no momento que privatiza, o empresário que assume, ele quer uma empresa lucrativa. Claro, claro. E hoje nós temos um transporte coletivo acessível, de qualidade, que daqui a pouco pode se tornar inviável para o trabalhador. Nossa, demais, demais. Então, a gente vai fazer essa mobilização agora em setembro. Vamos debater sobre esse assunto. Também quero ouvir os dois lados da moeda, né? Não adianta a gente... Eu parto do princípio, como eu te afirmei aqui, do aumento que vai custar no bolso do trabalhador, da trabalhadora, do morador de periferia, da pessoa de baixa renda. Isso tem que ficar claro no projeto de concessão. Claro, claro, claro. Dos índices de reajuste dessa tarifa, né? Quem vai financiar essas obras. Exatamente. Não adianta tu pegar dinheiro do BNDES, o proprietário, quem assumir essa concessão, vai tirar o dinheiro do governo para ganhar dinheiro da população sem desembolsa um centavo. Então, isso aí, a partir desse pressuposto, eu sou contra. Entendeu? Perfeito. Tá certo. Ainda no campo político, tu acha que o político precisa mais do líder comunitário ou vice-versa? Eu acho que os dois se completam, né? Como eu te falei, eu acho que a gente precisa de uma escola. E eu acho que dentro dessa escola tem que ter essa relação comunitária, essa relação com a comunidade. Uma das cadeiras, vamos falar de nível de curso superior, uma das cadeiras tem que ser a relação comunitária, que é o processo da figura política, qual é o papel da figura política dentro dessa relação comunitária. Perfeito. E qual a principal reivindicação da comunidade da Santo Afonso, que nos últimos governos municipais, para a gente não ficar atirando pedra em nenhum deles, ainda não foi resolvido. E que é uma bandeira, sim. Olha, são muitas. São muitas. São muitas. Daria dois programas. Exatamente. Então, houve relatos. Ah, de que prometeu o posto 24 horas. Ah, mas daí prometeu. Aí tu vai lá na rua, em umas ruas lá, prometeu o calçamento em 2012. Aí já não é da gestão atual, é da gestão anterior. Aí tu vai lá na outra localidade. Ah, invasão, prometeu a regularização fundiária. Tchê, eu não estou aqui para fazer o papel de advogado diabo. Eu estou aqui para dizer... A gente tem muitas reivindicações, a gente está à disposição, a gente o tempo todo está procurando o mínimo. Mas acho que o mínimo é muito pouco. Tanto que está aí a palavra mínimo. Acho que a população merece um pouco mais de atenção dos nossos governantes. Não importa se é parte de direita, esquerda, centro. Acho que a população merece mais atenção. Essa é a minha opinião. E essa é uma opinião formada que eu tenho. Tanto de direita, quanto de esquerda, quanto de centro. A gente precisa dar atenção dos nossos principais líderes. Exatamente. Eu sou uma liderança comunitária, mas os nossos principais líderes, que são os nossos representantes do Legislativo e do Executivo, tem que nos dar mais atenção, nos ouvir mais e dialogar mais conosco. Eu acho que a coisa se resume ao seguinte. Os partidos políticos, ao buscarem a eleição nos cargos, eles fazem um projeto de poder, um projeto partidário, e não fazem um projeto de governo. Porque se fosse um projeto de governo, o governo que entra depois, ele vai ter que dar continuidade àquilo que foi projetado em benefício das comunidades. Mas não, os projetos são de poder. E sendo de poder, o outro vai buscar também um projeto de poder para o seu partido. Então, enquanto a política for vista assim e for exercida assim, na minha modesta opinião, nós vamos ficar esperando de um governo para outro e as reivindicações e as promessas vão passando de governo em governo e nós não vamos resolvendo. Tomara que em outubro nós tenhamos um dos sete candidatos apresentando um projeto de governo para o nosso município de Novo Hamburgo. Eu posso fazer só uma colocação com relação a essa toque. Eu digo assim, eles fazem um processo de empoderamento econômico para ele e para os seus. Eles não fazem um processo de empoderamento social. E quando eu falo social, são todas as camadas da sociedade. Então, tu pode dar uma melhor condição para o empresário como tu pode dar uma melhor condição para o peão de fábrica. Perfeito. Entendeu? E eu acho que isso é o principal papel, não deveria ser. Os nossos governantes deveriam assumir esse tipo de compromisso. O governante não pode ser contra o empresário. De forma alguma. Porque o empresário dá emprego para o trabalhador. Exatamente. Então, nós somos um partido que defendemos o empresariado. E não damos bola para o trabalhador e vice-versa. Não. Um depende do outro e um complementa o outro e isso faz a máquina girar. Sim. Mas, vamos lá. O Bairro Santo Afonso é tido... Tu já deu uma pequena pincelada no início da conversa, lá no primeiro bloco, como um dos bairros... Eu não diria mais, mas ele é um bairro violento. Sim. Como vocês têm tratado esta questão junto à associação e ao poder público? Olha, os últimos meses... No ano passado, a gente viveu um momento meio crítico, assim, em função da falta de policiamento e de uma série de coisas, de ações, coisas. São as ações, assim, para inibir ali a violência. Tanto que tu vê aí nos índices, um grande índice de roubo de carro, recuperação de carro no Bairro Santo Afonso. Ali na divisa, por se tratar de um bairro que faz limite ali com São Leopoldo, a questão do tráfico de drogas. Então, faltou uma série de ações. Esse ano, a gente percebeu que... Uma ação conjunta, pelo que eu... Eu não busquei muita informação, participei de algumas atividades, mas não consegui me apropriar mais. Mas foi um conjunto de ações, tanto do município quanto do governo do estado. Está um pouquinho melhor, entendeu? A gente percebe ali dentro da comunidade que está um pouquinho melhor. Não está, está. Está quem? Mas a gente melhorou um pouco. Foi dado um pouco mais de atenção. É, foi dado um pouco mais de atenção ali. Tu tens ideia de qual é a população do bairro hoje? São 18 mil, se não me falha a memória. 18 mil. Se não me falha a memória. É gente, hein? É bastante. Fábio. Líder comunitário é aquele que não se preocupa em agradar a todos, mas em alcançar o objetivo proposto pela sua comunidade? Não, de forma alguma. Tem que estar à disposição, como eu falei, para ouvir, para ser questionado e para desempenhar o maior trabalho possível e ter a capacidade de justificar quando não está agradando, para tornar aquele possível inimigo o teu amigo, porque ele pode ter muito para contribuir. Então, a diversidade de opinião é o que faz as coisas avançarem. Consenso te preocupa quando houver muito consenso, em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente. Inclusive, aqui dentro da TV. Tem que ter divergência, que é na divergência que tu constrói. Que tu constrói, exatamente. E quais as maiores dificuldades desse teu trabalho comunitário? Tempo, família, dinheiro. É tempo mesmo, porque tu tem que conciliar o trabalho com atenção para a família, com atenção para a comunidade. A gente quer fazer ações, a gente precisa de dinheiro. Como eu falei, a gente não recebe uma subvenção da prefeitura, a gente não tem nenhum contrato com alguma empresa que a gente receba repasse. É tudo doação mesmo. Tchau, tem amigos, tem empresários que nos doam. Posso citar aqui um ou dois? Pode citar todos. O pessoal da Qualiterm, que é uma empresa do bairro da 1ª de Março, do bairro industrial, que é conhecido ali como 1ª de Março, que se popularizou dessa forma, mas pertence ao bairro industrial, a Qualiterm. O pessoal da Nova Cor lá nos ajuda bastante. A Cisop também, empresa de software. A gente tem os amigos, a gente tem os parceiros, que sempre estão à disposição para ajudar. Eu li hoje de manhã, numa rede social, uma postagem tua que me chamou a atenção e vamos encerrar com isso, que o nosso programa está chegando ao fim. Tu dizias lá na rede, Quando vejo uma criança, ela inspira-me dois sentimentos. Ternura pelo que é e respeito pelo que pode vir a ser. Eles são, como eu posso te dizer, eles são o nosso futuro. Hoje a gente presencia um momento de divergência, de ódio. Conseguiram pregar esse ódio, essa intolerância, uma coisa absurda dentro do coração das pessoas. Um pouco culpa da mídia, um pouco culpa dos governantes, mas isso se enraizou no peito das pessoas. Então eu vejo nas crianças essa coisa, o futuro, sabe? E o futuro é bonito, né? O futuro a gente sempre... A gente vislumbra o futuro bonito. Então é nelas que tu encontra isso. Eu, pelo menos, consigo visualizar isso. Eu tenho um filho de quatro anos, eu tenho uma enteada de onze anos e eu vejo neles essa coisa bonita, essa coisa bacana, essa doação, essa possibilidade de dialogar, de respeitar, de conseguir sobreviver de uma maneira harmoniosa. E de que vale a pena lutar. Exatamente. Demais. Tá bom. Emerson, é uma pena que chegou ao fim o nosso programa. Muito obrigado por terem aceito o meu convite para virem aqui. Te agradeço muito. E quando tiver algum evento, alguma coisa que tu queira divulgar, bate um fio, manda um recado pelas redes sociais. Enfim, está à disposição da gente aqui. Certo. Tá bem? Muito obrigado. Eu agradeço o nome de toda a Associação de Moradores do Bairro Santo Afonso. Obrigado pelo espaço, novamente, poder divulgar um pouquinho do nosso trabalho lá. Ok. Eu conversei nesta noite com o Emerson Maia dos Santos, presidente da Associação dos Moradores do Bairro Santo Afonso. A entrevista dele reprisa amanhã, a partir das 12h30, mais ou menos, logo após o Jornal do Meio Dia. E convida todos a permanecerem conosco na programação da Vale TV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho